No amanhecer vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Quando os pássaros cantar As grades vão derreter Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Uou, 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 uou Sete o rock inteiro É pra lá que vai Assim, freestyle 3, 2, 1, rima Como se se sente rimando pra essa plateia Muito bem porque eu passo uma ideia diferente Ela te contagia, ela é reta Por isso que eu falo, minha rima é mais perversa Você dá uns papo ou um papo só? Um papo só, mano, marechal Isso é só um caminho, por isso que aqui Eu me sinto mais livre, mano Por isso que eu tô fazendo veste E pra você o que é a liberdade? A liberdade é mostrar minha pura sinceridade Por isso tô honrando minha cidade Se eu tô fazendo rap é com mais liberdade E aquele cara cê conhece? Não conheço Enquanto isso cê não compete Porque eu não conheço Aqui no Procebê eu não conheço Mas eu posso conhecer Agora você conhece aquele cara? Conheço, tem vários aqui que mandam várias rimas raras Por isso eu chego e mostro Momento oportuno Mas você vai se arrepender Porque vai conhecer o Bruno Mas você é aderro dele? Talvez sim, talvez não se assemerem O que é amigo? O que é uma inimizade? Eu tô aqui somente pra fazer uma rima de verdade Mas o que é amizade para você? É estar lado a lado quando precisar Pra debater Pra ajudar e se conhecer Eu travei, você travei, você travei, você vê por quê? Todo mundo é, né parceiro? Fazer o quê? Mas uma coisa eu tô aqui pra debater Afinal também tô pra rimar e muito pra aprender Gostei das palavrinhas Marulhos pra batalha Por antes de rimas Bruno começou Marulhos para Bruno Difícilmente Xande Pela plateia Bruno uma velha Ele escolhe o capazinha parceira Aquele jeitão Segundo round Vixe, a capela kickback hoje tá demais Rapaz Quem terminou começa Quem terminou começa Calma, cara de casinha Calma de casinha Vamos lá Frente, frente, frente Quatro versos, tá ligado? Quatro versos, quatro votos E celebramos em três Dois Um Rimar Se é pra fazer a capela eu não faço ocultos Nem falo de várias coisas Mas a capela nem é um culto Mas eu sempre chego no momento Meio obscuro Mas eu faço uma rima E logo nada mais fica escuro Por quê? Eu sempre segui naquele papo raro Com as ideias pra deixar tudo mais claro Porque eu mostro o freestyle ideológico Eureka Pra mostrar que minha mente também é uma biblioteca Tipo uma biblioteca Eu tô lutando tipo Martin Luther King Você vai perder aqui nesse ringue Porque eu rimo, sua rima é sem graça Realmente não fumo mais Olha o tamanho do culto da praça Que essa porra que virou Você não tem ideia, mano Antes era assim, caô A gente colava aqui E rimava com 10 cabeças Mesmo assim Tava fazendo a correria toda E tudo que se foda Não se esqueça Pois é Mas você vira freguesa Até porque todo dia Eu derroto cachorros Cabeça tem três Eu chego mostrando várias paradas Nas ideias Porque eu também tô aqui Pra passar a palavra pra pateia Tá matando os híbridos Tudo bem Só que isso daí Eu tô matando também Se você não sabe Aqui eu não me atrapalho Porque é cada cachorro No seu galho Cada cachorro no seu galho Cada cérebro no seu inferno Por isso eu tô rimando Não é isso Não tô de terno Por isso eu chego falando Até você falou besteira Você também vai pra inferno Mas não é de terno É de palito ou de madeira Não vou por isso Enquanto isso eu vou adiante Eu sou o Xande Onde você conheceu o inferno Do Xande Não do Kante Tudo bem? Enquanto isso Pateia de mim Cante bem Cante bem? Eu faço isso Agora você conheceu Que esse aqui é meu paraíso Você errou as batidas E errou também a volta Por isso eu mostrei Que pra você não tem escola Não errei a volta Você não vai além Eu mandei você cantar bem Você não fez igual A boca ficou bem Então tomou agora Beleza? Cala a boca Chora Vai embora Palma, palma, palma Isso é a capela Criatividade Muito barulho Para a batalha Prode de rimas Xande finalizou Muito barulho Para a Xande Diferentemente Bruno Bruno Na próxima fase Saia de palma Para o Xande Obrigado